Pra você que é ectomorfo, nesse vídeo eu vou te trazer três dicas matadoras pra você construir massa muscular de verdade. Mas antes da gente entrar nas dicas, vamos entender o que é uma pessoa ectomorfo, quais são os seus prós e quais são os seus contas. Sim, existem prós em ser ectomorfo. Você tá falando sério? Algumas coisas a gente pode fazer aí um teste pra descobrir se você é ectomorfo ou não. O primeiro teste é você saber, você olhar pras suas articulações e aí você vai notar que comparado com outras pessoas, são articulações menores. Você tem, por exemplo, o seu punho é mais fino, o seu joelho é mais fino, o seu cotovelo é mais fino. Você tem ossos mais aparentes também. Existe um teste que é feito, que é o teste do punho. Se você vem aqui com o seu punho e abraça ele, se o dedo passar, você é ectomorfo. Se o dedo chegar aqui, ó, e encostar, você é mesomorfo. Se o dedo ficar aberto, você é endomorfo. Faz o teste aí, Rani. O meu encosta. Encosta? Não, mas encosta, se você quiser, você dá a passada, né, viado? Dá. Dá, ia, viado. Fica enganar quem? Então você já entendeu o que é um ectomorfo. Mas como é que é um endomorfo? Não, o endomorfo a gente fala no vídeo de endomorfo. Então quais são os pontos positivos e os pontos negativos de ser um ectomorfo? Pontos negativos. Você tem dificuldade pra aumentar músculo. Você tem dificuldade pra ganhar peso. Me identifica. E você tem aí... É, você nem treina, né, viado? Vamos comemorar. Carvagabondo. Algumas pessoas se incomodam também com esse ossinho aqui mais aparente. Coloca uma regata, ele fica ali. Ei, parece aqueles osso do toguro. Tem pontos positivos em ser ectomorfo? Olha só que coisa legal. Você tem dificuldade pra ganhar peso, certo? É sim. Então você engorda? Não. Então você tem um pouco mais de dificuldade de empururucar. A mãe, quando você era mais novo, ela te dava beltonico futura. Come pasta de amendoim pra caramba. Tá em voga? Pasta de amendoim. Você tem dificuldade de empururucar. E você tem facilidade de mandar a mãe embora. Isso é legal demais. Porque, primeiro, muito facilmente você vai estar com shape apresentável em qualquer momento do ano. Mano, rolou tipo uma festinha na piscina. Ei, você já cola, tira a camiseta, tá legal. Mas se você, nesse momento, falou lá, 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 mas... Ela não voa pra praia, eu não voa pra piscina. Eu quero ficar com shape legal. Ele, mano, vestiu a roupa e caiu a hora. Aí o que acontece é o seguinte. O seu físico vai ser um físico muito mais bonito de ver, independente da roupa que você tá. Então, o seu físico, ele é um físico mais, digamos assim, bonito aos olhos de pessoas normais. Claro, você vai na academia e aí você vê um cara de 150 quilos e você se acha pequeno do lado dele. Eu sou um merda mesmo. Mas se você olha pra sociedade normal e você vê que você ali no meio, tipo, é um cara que tem um pouco mais de músculo que a geral e tá com shape bonito, tá com shape legal. Coisa que um endomorfo ou um mesomorfo pode aparentar ser gordo na sociedade. Então, olha só, o seu físico é um físico mais estético. Então, esse é um grande ponto positivo que se até hoje você achou ruim ser ectomorfo, nesse momento você vai falar assim, caraca, obrigado Deus, sou ectomorfo. Agora é Deus. Agora que você já entendeu. A gente vai pro quê? Os três segredos matadores pra você construir massa muscular. Vamos começar com a sua alimentação. Não é que você tem que se alimentar mais do que uma pessoa endomorfa. Não é isso. É que você não pode se dar ao luxo de, por exemplo, perder uma refeição. Se você perde uma refeição, se você come menos, porque o seu corpo rapidinho vai perder volume muscular. Não é que você tem que comer muito. Ah não, eu sou ectomorfo, eu tenho que comer muito. Aí você sai comendo muita merda, você sai comendo muita pizza. E aí quando você come demais, você faz o quê com essas calorias extras? Vira pururuca, pega na pururuca. Você come além do que você deveria. E pra você não comer além do que deveria, não comer menos do que deveria, você tem que saber quanto que você tem que comer, cara. Eu quero que você tenha um controle do que você precisa comer. Você é uma pessoa que se você quer aumentar peso, você tem que ter esse controle muito bem definido. Você tem que saber quantos gramas de carboidrato, quantos gramas de proteína, de gordura, quantas calorias você precisa ingerir no dia. Você precisa no mínimo controlar tudo isso. Que o ideal, o melhor dos mundos é você ter um nutricionista pra fazer tudo isso pra você. É verdade. Porque você já percebeu que se você escorregar, você perde peso. Então se eu escorregou pro outro lado, você engorda. Aí tem uma outra questão aí do comer muito, que no final das contas você acaba comendo pouco. Você quer ver uma parada? Não, não, eu como pra caramba. Aí é mesmo, você come? Como? Aí, porra, que legal. E você vira pra pessoa e você fala, como é que é ser um almoço? Aí, nossa, almoço é arregaço. Eu faço aquela montanha de comida assim, ó. E aí, quantas vezes você faz isso pro dia? Ah, não, eu faço isso só no almoço. Porque aí depois, aí tem o trabalho. Aí depois tem a faculdade. E aí eu como a maçãzinha aqui. Aí eu como um negocinho ali. E aí a pessoa, tipo, comeu bem no almoço só. E aí você fala, ô, mano, então se eu pensar no que você precisa, você tá comendo abaixo, véi. Você sabe como que é delicado isso? A alimentação tem que ser uma coisa que é controlada. Se você quer, claro, evoluir nesse aspecto. Segunda dica matadora pra você construir músculo. Você é ectomorfo. Como que você precisa treinar? Primeiro, você precisa treinar. Não sigam não com o meu exemplo, galera. Eu quero que você entenda assim, todas as pessoas precisam treinar. Todas as pessoas precisam treinar de forma intensa, claro. Se querem construir músculo. A questão é, você que é ectomorfo, você precisa treinar de uma forma otimizada. Porque você não pode se dar ao luxo de fazer um treino meia boca. Pensa numa pessoa que respira e o músculo cresce. E aí, aquela pessoa que tem facilidade de desenvolver músculo, ela faz um treino meia boca e já cresce. Se ela fizesse um treino melhor, ela cresceria mais. Agora, o treino meia boca pra você também vai dar um grau. Mas o grau que vai dar pra você é menor do que o grau que dá pra ela. Um grauzinho. Logo, você tem que fazer um treino pra ter o máximo de performance daquele treino. O máximo que aquele treino pode te oferecer. Porque isso, pra você, vai ser de uma forma que vai atender, vamos dizer assim, o que você espera. Engaja de você de vergonha. Ah, Deus. E agora, a gente vai pro terceiro passo. Não é que você, ectomorfo, tem mais dificuldade de construir músculo. Em que a sua natureza é magra. E quando você pensa em construir muito músculo, você está indo contra a sua natureza. Exatamente por isso, o fato de ir contra a natureza, que é mais difícil. Você ir a favor da natureza é mais fácil. Por isso que você perde peso fácil. Por isso que você emagrece fácil. Define fácil. Porque a sua natureza é essa. Vamos pensar no mesomorfo? Aquele que respira e já cresce. Aquele cara, pra perder peso, ele sofre. É contra a natureza dele. Agora, vamos fazer um seguinte, pra você entender melhor essa parada toda. Vamos imaginar que você pesa 70 quilos. Aí você começa a treinar, começa a se alimentar legal e tal. Você vai pra 75, 78, com uma certa tranquilidade até. Mas, mano, você chega na academia, você vê os caras de 110 já. Aí você quer 110 também. Mas, mano, você veio de 70. Pra você chegar a 110, olha o quanto que você precisa mudar na sua natureza. Isso vai ser muito difícil de acontecer. Agora, o brucutu que você está vendo lá na academia, que pesa 110. Mano, às vezes você vai falar com ele, ele começou a treinar e já pesava 90. É como se ele já estivesse no degrau mais alto da escada. Mas aí a parada é, na hora de descer a escada pra ficar mais definido, pra você vai ser mais fácil do que é pra ele. Então, você tem que entender a sua natureza. A sua natureza é qual? É essa. Então, tudo que você fizer que vá contra ela, vai ser mais difícil. Logo, tudo que você fizer que vá a favor dela, vai ser mais fácil. Agora eu saquei! E toda essa informação, ela vai desaguar no quê? Se você se comparar com uma outra pessoa, você vai ser... Você erra. Porque a outra pessoa, ela tem outras características. Agora, se você olhar pro seu físico e analisar da seguinte forma, como que eu consigo deixar no meu físico a minha característica melhor possível dentro dela? E não adianta, mano. Você que pesa 70 quilos, eu sinto te dizer, mas vai ser muito difícil, barrando o impossível, você pesar mais e 100. É contra a sua natureza. Vai te fazer mal até. Por mais que você queira usar todo tipo de alabolizante que você imaginar. E aí, pra você construir o seu físico da melhor forma possível, você precisa conhecer esse vídeo aqui, ó. Os 10 mandamentos que você precisa seguir pra construir massa muscular. E aí, brother, você vai conseguir ter a melhor performance possível do seu físico.